Ex de MC Biel enfrenta cantor na web e confusão é feita, tá? Arramado o barraco, tá? Só que dessa vez, a ex de MC Biel não ficou só falando só, tá? Pois o MC Biel, ele se envolveu na treta e deu uma bela resposta a ela. Bom, o relacionamento chegou ao fim, mas a polêmica ela ainda continua. Isso tudo porque eles dois ainda são casados, mesmo não tendo uma vivência em relacionamentos, não dividindo o mesmo teto, enfim, mas num papel eles são casados sim e ainda, certo? O papel do divórcio, segundo a ex de MC Biel, ainda não saiu e ela vem cobrando isso na web constantemente. Só que dessa vez o MC Biel não deixou ela defamar ele, tá? E ele foi lá e botou um belo comentário que resumidamente dizia pra ela procurar o lugar dela como mulher, tá? Ela se respeitar e respeitar ele, pois ele já tá em outro relacionamento que é com a Thaís Reis que fez participação da Fazenda 12 junto com ele, certo? E aí ele disse, pra finalizar, que achou a mulher da vida dele, que é a Thaís Reis e que vai casar com ela e que essa ex dele deixasse ele em paz. Bom, pessoal, o que é que vocês acham disso tudo? Comentem aqui, deixem um like de vocês e até a próxima notícia do canal.